São carros, lotes, chácaras e fazendas provenientes de execuções fiscais e do cumprimento de sentenças que tramitam na terceira vara federal de Palmas Os valores dos bens variam de R$ 2.500 a quase R$ 14 milhões O leilão vai ser realizado exclusivamente de forma virtual Nesse primeiro leilão, que vai ser realizado em 10 de junho os bens poderão ser arrematados por lance igual ou superior ao da avaliação Já no segundo leilão, no dia 24, serão leiloados os bens que não forem arrematados no primeiro Nesse, valerá a melhor oferta desde que não seja preço inferior a 50% do valor da avaliação Os interessados poderão parcelar o bem adquirido em até 60 vezes Os bens leiloados são provenientes de pessoas e empresas com dívidas com a União autarquias federais, conselhos fiscais e com a Caixa Econômica Federal O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento dessas dívidas que podem ser impostos, multas por infração ambiental, entre outras Os editais com a relação dos bens que serão leiloados estão disponíveis no endereço eletrônico www.trf1.jus.br.sjto www.trf1.jus.br.sjus.br.sjus.br.sjus.br.sjus.br